Você quer aprender a configurar o scanner diretamente para a pasta no seu computador? Assiste esse vídeo e aprenda como fazer isso. Fala galera, aqui é o Márcio Nogueira. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a configuração via SMB ou digitalização para a pasta na impressora. Você vai configurar o scanner da sua impressora para salvar direto numa pasta no seu computador. Foi isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Mas antes disso, não esquece de deixar aquele like que ajuda bastante a gente aqui no YouTube. A gente quer um canal ainda pequeno relacionado a impressoras aqui no YouTube. E se você gosta desse conteúdo e não quer perder os próximos vídeos, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Bom, eu vou mostrar para vocês como fazer a digitalização via pasta. A gente vai colocar uma pasta aqui no computador, vai compartilhar essa pasta e a gente vai colocar as configurações desse computador, onde está com a pasta compartilhada na impressora, onde ele vai acessar diretamente essa pasta e gravar o arquivo lá. Essa digitalização é chamada popularmente aí, digitalização por pasta compartilhada ou por SMB, que é a sigla também utilizada para representar essa configuração aqui. Nas impressoras, muitas vezes a gente encontra lá como digitalização SMB, é lá que você vai configurar. Hoje eu tenho essa Ricoh aqui, uma 3710, que é uma impressora relativamente simples para configurar isso daí, desde que você tenha os dados da forma correta. Então, se você tem uma Samsung, uma HP, uma Brother, independente da impressora que você tenha, a configuração vai ser muito similar. Basta você interpretar os campos que você vai ter que preencher, saber a informação correta para colocar lá e vai sair funcionando normalmente. Entendido? Primeira coisa que você vai ter que fazer é deixar o like aqui no vídeo, para ajudar a gente a divulgar esse tipo de conteúdo aqui, compartilha com os amigos que precisam saber esse tipo de informação também. Já deu aquele like? Bom, então agora vamos ao segundo passo. Você vai vir aqui diretamente no computador para compartilhar uma pasta que você vai utilizar o scanner. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso Windows Explorer, que é onde tem tudo aqui no nosso computador. No meu caso aqui, eu vou utilizar aqui no Drive C mesmo, eu vou criar uma pastinha aqui que eu vou utilizar para o scanner. Você pode criar no local onde você quiser a sua pasta aí. Então eu venho aqui, aperto o botão direito, dou um novo pasta. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o nome da minha pasta aqui como digitalizacal. Eu não vou colocar com c cedilha e tio, porque muitas vezes a impressora, dependendo da impressora que você tem aí, ela não aceita esses caracteres especiais. Você, de repente, pode colocar scanner, scan, a forma como você preferir o nome da pasta que vai salvar aqui. Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e apertar com o botão direito em cima da minha pastinha que eu criei. E vou aqui em propriedades. Vou aqui na segunda abinha que tem aqui, é compartilhamento. E vou vir aqui em compartilhamento avançado. Clico aqui em compartilhar pasta e já dou um aplicar. Agora aqui eu venho em permissões. Aqui é o que vai estar permitido de compartilhamento desta pasta aqui. Como eu preciso que a impressora faça uma gravação no computador dentro desta pasta aqui, eu tenho que permitir aqui que ela tenha um controle total nesta pasta aqui, que ela tenha permissão para gravação, no caso, fazer alteração e a leitura da pasta. Aqui ele está para todos os usuários. Eu vou deixar padrão assim que eu estou ensinando para vocês uma forma mais simples de configuração. Se a gente quiser uma forma mais aprofundada, mais avançada, coloque aqui nos comentários que em breve eu posso fazer um vídeo assim para vocês. Vou aplicar e vou dar um ok. E vou dar mais um ok aqui. Observe que ele já me deu aqui, que eu tenho a pasta aqui, barra a barra o nome do meu computador mais o nome da pasta de digitalização. Este é o caminho da minha pasta de digitalização. Aqui eu posso fechar. Agora eu vou precisar saber o IP da minha impressora para poder acessar ela e colocar as configurações diretamente nela. Se a sua impressora está configurada via USB, não vai funcionar esse método de digitalização na rede por pasta compartilhada. E se você não souber o IP da sua impressora, também você vai precisar descobrir ele antes para você poder fazer essa configuração. Eu tenho um vídeo que eu já gravei aqui no canal, vou deixar em cima aqui no card. Se você não sabe qual é o IP da sua impressora, assiste o vídeo lá, descobre qual é o IP da sua impressora e você volta aqui para poder continuar o passo a passo. Como eu já sei o IP da minha impressora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu navegador aqui. Daí eu já venho aqui em cima na barra de endereço e digito o IP da minha impressora. No meu caso aqui, no meu, a impressora é 192.168.0.222. Olha lá, coloquei para acessar, já está acessando, respondeu aqui a minha impressora. Se você tiver uma 3710 igual a minha aqui, você já pode vir aqui do lado esquerdo, onde tem aqui, ó, Scan Destination. Já clico nele. Se você tiver outro modelo, você vai ter que procurar onde que são as configurações de scanner para você poder realizar essa configuração aqui. Aqui, o que eu vou querer? Eu vou selecionar aqui, ó, o tipo de digitalização que eu vou fazer. A minha, lembra que eu falei que era por pasta ou por SMB? Na minha impressora aqui, ela está, em inglês, ela está folder. Folder, o que que é? É pasta. Então, eu venho aqui, seleciono que eu quero digitalização por pasta. Aqui é o nome que eu vou colocar para aparecer no painel da impressora. Eu vou colocar aqui digitalização. Bom, aqui eu vou precisar colocar aquele caminho do computador, aonde que a impressora vai salvar. Lembra que no meu caso eu tinha copiado o caminho inteiro? Mas aqui, ó, observe que ele tem um barra, barra. Daí ele já tem um exemplo ali embaixo, ó. Nome do computador ou IP. Daí a barra, a pasta compartilhada. Então, para mim, não adianta aquele nome completo. Eu vou precisar só do primeiro nome. O que que eu vou fazer? Eu vou voltar lá e vou copiar só o nome do meu computador. Ou se você souber o IP do seu computador, você também pode colocar o IP do seu computador ali. Eu vou selecionar só o nome do meu computador aqui. Dar um CTRL C. E vou voltar lá, vou dar um CTRL V. A pasta que eu tinha compartilhado, lembra que o nome dela era digitalizacal? Então, eu já posso colocar ela aqui também. Ou dar um CTRL C e CTRL V lá. Domínio. Se a sua rede tiver um domínio, você pode colocar o domínio da sua rede aqui. Se sua rede for uma rede doméstica, uma rede mais simples que não tem, você não precisa colocar nada. Ele tem a opção até aqui de opcional, por questão disso daí. Agora aqui ó, ponto importantíssimo. Login, username. É o usuário que você utiliza para colocar no computador, para você logar no computador. Se você no seu computador aqui, que você está configurando para a pasta, salvar aqui. Sempre quando você liga ele, você tem que colocar um usuário e senha, ou de repente a senha, porque o usuário já está lá. Você vai ter que colocar o nome daquele usuário e a senha que você utiliza para entrar. Não é o PIN. Às vezes tem pessoal que coloca só um PIN lá, uns números lá, só para acessar rapidamente. A senha não é essa. É a senha do usuário. Entendido? Então você vai precisar ter essas informações. No caso que eu estou utilizando aqui, esse meu computador, eu sei que o usuário que eu uso para acessar essa máquina aqui é Márcio. e eu vou colocar a minha senha de acesso aqui. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou falando assim, ó impressora, o usuário vai ter permissão para gravar dentro dessa pasta aqui. Como o computador precisa de um usuário e senha para poder acessar e a impressora vai se comportar como um dispositivo da rede com um usuário e senha para poder gravar naquela pasta, eu estou colocando o meu usuário que tem permissão naquela pasta para acessar ali e fazer essa gravação. Entendido? Diretório, opcional. O que é isso? É se eu tiver mais diretórios depois dessa pasta digitalização. De repente você tem uma empresa aí e depois daquela pasta digitalização lá você tem o nome de alguns funcionários ou o nome dos departamentos, você pode separar a impressora com diversos perfis e cada perfil vai salvar numa pasta. No meu caso aqui, como eu já disse, eu estou mostrando da forma mais simples possível, eu não vou utilizar esse recurso aqui ainda. Aqui, se eu quero receber uma notificação a cada vez que o e-mail for enviado ou se ela der um erro no envio, só que aí eu tenho que fazer outras configurações da impressora também, não vou preencher isso daqui por enquanto. Aqui são as configurações que a impressora vai me mandar o arquivo quando ela for colorido ou em escalas de cinza, que ela vai mandar em formato PDF. Em formato preto e branco ela está para mandar TIF. Eu não quero que ela mande em formato TIF, eu quero que ela mande em formato PDF. As originais aqui, por padrão, ela vai fazer uma leitura de um lado só apenas. As folhas padrões que eu vou utilizar aqui vai ser A4, o formato, então eu vou deixar em A4. A resolução, eu não preciso que ela seja tão alta de 300 dpi, eu posso deixar em 150. A densidade eu não vou mexer, vou deixar assim mesmo e já vou aplicar as configurações. Observe que ela tem um botão de teste aqui, mas primeiro você deve aplicar para depois fazer o teste de conexão para ver se já deu certo. Bom, agora eu vou selecionar aqui o perfil digitalização, que foi o que eu criei aqui e vou dar um Change, que é para eu poder editar as configurações. Agora eu vou fazer um Connection Test para ver se essa conexão foi bem sucedida. Observe aqui, deu sucesso. Então, funcionou a minha configuração aqui. Nem todos os modelos de impressora tem essa opção para você poder fazer esse teste, mas eu sei que alguns modelos da Ricoh, alguns modelos da Samsung, até da HP tem essa opção aqui para você poder fazer um teste antes de você ir lá na impressora e testar diretamente lá. Mas então, é o que eu já disse para você, você tendo a informação correta, o usuário e a senha do computador, o nome certinho do seu computador, a pasta que está compartilhada, não tem erro. A não ser que você tenha um bloqueio na sua rede aí, alguma coisa assim. Você fez a compartilhamento aqui no computador, deu a permissão de gravação na pasta, vai funcionar certinho. Tá? Bom, já vou aqui no painel da impressora mostrar para vocês que essa configuração deu certo. Bom, vamos passar aqui pelo ADF, coloquei a folha, vamos lá em Scanner, como eu fiz para a pasta, eu vou procurar aqui, pasta, catálogo de endereço, tinha um perfil que eu já tinha criado de teste, mas tem o digitalização que eu fiz agora. Opa! Deixa eu marcar aqui, deixar aticado, vou dar um ok e já vou dar um start ali para digitalizar. Olha lá, deu concluído, voltar para a tela padrão, vamos voltar no computador aqui. Bom, aqui no computador, deixa eu voltar aqui já no Explorer, na minha pastinha digitalização, olha lá, observe que já tem um arquivo que foi gravado aqui, deixa eu dar dois cliques nele para a gente abrir. está aqui, abriu documento digitalizado em formato PDF. Beleza? Bom galera, essa foi uma explicação rápida de como fazer a digitalização através de pasta compartilhada ou SMB, como você preferir chamar aí. Utilizei no vídeo de hoje essa Ricoh 3710, tem outras formas de fazer essa configuração, dá para utilizar mais recursos mesmo dentro dessa configuração aqui. Se você quiser, coloca aqui nos comentários, manda essa mensagem para a gente. Quer conversar com a gente de forma melhor? Siga a gente lá nas redes sociais, lá no Instagram, mande uma mensagem para a gente por lá ou pode ser também através do nosso site que está passando aqui embaixo. A gente também tem uma comunidade lá no Facebook, se quiser fazer parte, acesse lá o cara da impressora. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, muito obrigado para você que assistiu, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, 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 Tchau,